Queridos devotos de Nossa Mãe Aparecida, bem-vindos a mais um Exercício da Fé. Junho é o mês dedicado ao Coração de Jesus, uma oportunidade especial para nos recordarmos o quão amados somos pelo Senhor que nos dá seu próprio coração, símbolo do amor que tem por nós. O querido Padre Zezinho, muito inspirado, trouxe a nós uma linda canção com um convite para deixarmos que Jesus inspire nosso jeito de amar, de sonhar, de pensar. O pensamento é uma característica muito especial do ser humano, o dom que nos permite estudar, aprofundar, descobrir, criar. É por isso que a cada dia a mais temos milhares de estímulos que desejam influenciar nosso pensamento com suas razões e necessidades. E devemos estar atentos, pois nem todas essas influências são positivas para nós, nos levam a nos aproximar de Deus e nos direcionam para o bem. Por isso, somos convidados a pensar como Jesus pensou. Em sua carta aos filipenses, Paulo deixa claro esse convite para ter o mesmo modo de pensar de Jesus. E destaca qual era esse jeito de pensar, afirmando que mesmo sendo Deus, tornou-se igual a nós, colocando-se como servo de todos. Vale ainda recordar quando o Papa Francisco nos fala sobre as três linguagens do amor concreto. A linguagem da cabeça, ou seja, o pensar, a linguagem do coração e a linguagem das mãos. Tem que ter harmonia entre as três, afirma o pontífice, de tal maneira que você pense o que sente e faz. Sinta o que pensa e o que faz e faça o que sente e o que pensa. Assim, Jesus foi sempre movido por seu pensamento. Eu vim para servir e não para ser servido. E uma vez que essas três linguagens do amor estavam em perfeita harmonia nele, vemos o seu jeito de servir, no amor e por amor. Podemos dizer que duas coisas são importantes para aprendermos a pensar como Jesus pensou. Primeiro, ouvir o Espírito Santo. É Ele quem nos inspira e nos orienta quando abrimos a Ele. Segundo, aproximar-se de Jesus. Deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Assim, guiados pelo Espírito e aproximando-nos de Jesus, buscando a intimidade com Ele, seremos capazes de aprender seu jeito de pensar e, por consequência, de agir. Te convido a exercitar sua fé, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre seus pensamentos. Deixe-se iluminar por Ele, para que você possa, então, pensar como Jesus pensou, o que implicará também no seu modo de amar e de agir. Vale a pena pensar como Ele. A você, as mais especiais bênçãos do coração de Deus.